Agora que a gente já sabe que a Brás Company está quebrada, mandaram os funcionários embora, o jurídico falou que não tem o que resolver e não tem diretor capaz na empresa de falar coisa nenhuma e os donos estão foragidos, o pessoal começou a ir atrás da columba investimentos e participações que tecnicamente iria garantir essa história. Então se há um momento que a gente mais precisa desse garantidor, que os clientes da Brás Company precisam, é agora. E como que vai ficar essa questão? Vamos falar sobre isso, meu nome é Marcos Eduardo, seja bem-vindo ao canal Dinheiro Cripto, te convido a se inscrever, deixa o like aí, assim você me ajuda bastante também. E o primeiro link na descrição é o da Binance, essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo, usando meu link para se cadastrar você tem 15% de desconto em todas as taxas de trade e fique tranquilo porque não foi a Binance a culpada da quebra da Brás Company, tá bom? Então a gente sabe que o cliente, quando ele assinava lá o contrato e tal, eram feitas algumas referências de garantia e tinha garantia aí da Colúmbia investimentos e participações. As garantias internacionais, a gente já até falou de forma até exaustiva aqui no canal e tudo, mas resumindo aqui para você, não existem, tá? Então, ah, a gente tem uma empresa no exterior, funciona em Londres, é a Metaverso Capital e a NFT não sei das quantas, olha, o Dr. Artem, em parceria com outro advogado, Matheus, fizeram aí uma consulta junto ao FSA, que é o órgão que regulamenta isso daí. E o órgão falou, não tem registro nenhum, não sabemos dessas empresas, não temos a menor ideia e sequer qualquer tipo de autorização da nossa parte, tá? Então eu tenho esse e-mail aí, o Dr. Artem também já publicou no perfil dele, então esse 2.5 bi, esquece, não existe, tá? Não existe, o dinheiro sumiu. Agora, como que fica a Colúmbia? Então, de tanto encher o saco da Colúmbia, ela foi lá e deu um depoimento a respeito do assunto, né? Na verdade, colocou um banner no começo do site, olha só. Empresados clientes, Brice Company, informamos que lamentamos os atos dolosos praticados pela empresa Brice Company a todo o mercado. Inclusive, a nossa empresa Colúmbia Investimentos, prestadora de serviços da empresa Brice Company, entabulada na ocasião, também foi lesada em sua boa-fé e financeiramente pelos dissabores fraudulentos da operação Brice Company. O que culminou na ruptura imediata dos contratos. Ratificamos nossos melhores esforços jurídicos, estão sendo aplicados para a resolução Celery, nossa, pelo menos escreveu bem os caras escrevem, né? Celery deste tema. Importante salientar que a Colúmbia Investimentos é uma empresa idônea, atuação respeitada no segmento corporativo há mais de 5 anos, com governança ética e diligência em todos os processos, a rigor em seus clientes satisfeitos. Certo da compreensão de todos, atenciosamente, né? O departamento jurídico. E não vi mais explicações a respeito disso, né? Então, basicamente, eles não deram uma resposta, se vão ressarcir os clientes ou não. E isso ocorre, muito provavelmente, porque eles estão esperando aí para ver o que dá. Por quê? Em tese, tá? Ao meu entender, eles deveriam ressarcir, deveriam... Aí o dinheiro que os clientes perderam, né? Eles deveriam ressarcir, porém, porém, né? Eu não sei como que está essa questão contratual, no sentido de, em caso de fraude. Por quê? Até então, entende-se que quando você faz uma garantia, é uma garantia considerando a honestidade das duas partes. Mas se uma das partes for comprovada que houve a desonestidade, e até então a gente não pode, nem juridicamente falando, chamar a Brice Company de fraude, né? Então, se você está pressupondo a honestidade, o contrato é firmado, e em caso de um descumprimento, e a desonestidade, no caso, seria uma forma de descumprimento, a empresa que iria garantir não é mais obrigada a garantir. Só que o problema é esse bando de gente que ficou sem dinheiro, que ficou a ver navios, né? Porque até então, havia uma taxa de 1,1% cedida em uma carta fiança. Como que fica isso? Será que ela devolveria só a porcentagem que ela recebeu? Bom, órgãos, empresas internacionais normalmente têm cláusulas que tratam especificamente disso. Que se, por ventura, houver alguma atividade fraudulenta acontecendo, a empresa que antes garantia não garante mais nada. Nesse caso, eu não sei se tem essa cláusula, mas mesmo que não tenha, eu acredito fortemente que a justiça brasileira vai considerar essa questão de que a empresa, a Colômbia, não vai ser obrigada a pagar nada. Mas, infelizmente, como eles deram o depoimento mais vago possível, do meu ponto de vista, ah, fomos lesados também e estamos trabalhando. Isso não quer dizer nada, né? Não é resposta nenhuma isso daí. Então, eles ficaram ali em cima do muro, justamente porque se eles falam que vão pagar, talvez a empresa vá até a falência, eles não têm como pagar tudo isso. E se falar que não vai pagar, daí é um monte de processo judicial que pode cair em cima da Colômbia, mesmo que ela se prove inocente nessa situação, ainda assim, até você provar que o focinho de porco não é tomada, a história vai longe. Então, do meu ponto de vista, eu sinto dizer isso, mas a Colômbia não vai pagar nada pra ninguém. E ela vai, através de métodos jurídicos, considerar que ela realmente não é obrigada a pagar pelo fato de que a Brice Company, supostamente, ela teria cometido algum tipo de fraude. Só que, ainda que a Brice Company, eu sei que tem muita gente que acredita que não, né? Mas ainda que ela não tenha cometido nenhum tipo de fraude, a Brice Company, e o problema seja só a questão de CVM e tudo mais, ainda assim, seria só o final desse processo pra gente saber se a Colômbia teria que pagar algo ou não. Entende? Mas, via de regra, eu acredito que não. E, do meu ponto de vista, só quem vai receber alguma coisa, vamos ser bem sinceros, são os primeiros a entrar com o processo judicial. Sabe por quê? Porque a gente vai ver um negócio chamado desconsideração de personalidade jurídica. Eles primeiro vão ver todos os bens que tem no nome da Brice Company, depois eles vão ver todos os bens que tem no nome do Antônio Ais e da esposa dele, a Fabrícia, e dos eventuais diretores, tá? E, pra quem não sabe, nesse caso, os diretores, eles respondem como pessoa física pela empresa. E daí, os primeiros que entrarem no processo, como é uma fila por ordem de chegada, eles vão conseguir bloquear bens e, com base no leilão desses bens aí, vão conseguir ganhar dinheiro. Mas, o pessoal do fim da fila, né? Os últimos a processar aí e tudo mais, nos últimos, não vou conseguir nada, muito provavelmente. Existe uma estatística, que o doutor até me apontou, que cerca de 20% apenas dos clientes lesados vão entrar na justiça. Normalmente entram contra uma empresa. Então, ainda assim, pode haver uma chance pra você, se você for entrar na justiça e tudo mais. Mas, eu acredito que sim, né? Mas, não é uma chance no sentido de... Não é uma chance no sentido de... Ah, vamos pegar o dinheiro que tava na mão da empresa. Não, eu acho que é mais essa questão de desconsideração da personalidade jurídica, tá bom? Então é isso, pessoal. Muito obrigado por ter assistido e até mais.